Ei, hoje eu vou te mostrar como é que faz um macarrão com molho branco, o molho bechamel, muito fácil. Ei, tudo bem com vocês? Tudo bem aí, fofo? Tudo. Tudo bem, filho? Tudo. Tudo bem por aí? Sim. Nós vamos começar vazando, assim, nessa terça de carnaval, despedindo do feriadão aí, um macarrão delícia pra gente almoçar. Sim. Nós vamos almoçar um macarrão ao molho branco, que é o molho bechamel. É a mesma coisa. E o que é esse molho branco? É um molho base pra tudo. Então você tem um molho branco, que você vai lá e acrescenta queijo, vira um molho de queijo. Quatro queijos? Molho, quatro queijos. E aí você vai usando lá a sua criatividade e criando novos molhos a partir dessa base, desse molho branco. E como é que ela faz? Gente, pra essa receita de molho branco pra fazer o macarrão, ó, leite. As medidas vão dar na descrição do vídeo, tá bom? Você abre aí o box de informação que vai ter. Então tem leite. Esse aqui é porque eu vou misturar o amido de milho, pra não ficar empelotadinho. Você também pode fazer com farinha de trigo, tá? Óleo pra poder fritar o alhinho. Alho que tá por baixo. O alho tá feio pra caramba, mas é alho, tá? É mesmo. Tá bem muito. Amarelinho, né? Cebola tá picadinha. Pica do seu jeito, tá? A gente é porque gosta da cebola aparecendo. Depois que fez o molho, eu finalizo com o creme de leite. Pode ser o que você tiver de caixinha, de latinha. E eu vou usar esse macarrão com esse nome lindo, que é o nome da minha irmã. I love you, Rê. Parafuso. Parafuso. O macarrão é parafuso. E por quê? Porque eu, que gosto de tudo rápido, vou fazer na panela de pressão. Mas você pode fazer normal o macarrão, tá? Você cozinha... O Eric faz assim pra mim, que eu vou... É, dá um zoom aqui. Eu tenho que ir quase bater na parede. Não vai aparecer um zoom, sou eu, caminhando em direção. É, não tem mais pra onde ir. É amor, fofa. É caminhando em direção ao marido. Não tem pra onde ir mais. Tá certo. Então, eu uso o macarrão parafuso, porque eu faço a panela de pressão, porque dois minutos tá pronto. Mas você pode cozinhar o macarrão à parte e usar esse molho branco. E só uma coisa legal. Sabe como que surgiu essa ideia de a gente sempre usar o molho branco? Porque, às vezes, a gente se reúne e cada pessoa gosta do macarrão de uma forma. Então, eu gosto com carne, o outro gosta com frango, o outro gosta com peixe. Seja o que for. Ou só um molho branco mesmo, com queijo. Você faz essa base, põe no macarrão e cada um acrescenta a sua carne, que já vai estar pronta. Por exemplo, quando uma família se reúne... Você lembra lá na casa do papai? Ele faz uma carne pra casa de gêmeo, né? Faz. Fazer, né? Uma carne pra casa de gêmeo. Eu comi todos. E tem o Eric que gosta de todas. Então, vamos lá pra receita? O óleo tem uma colher de sopa. Esse barulho no fundo é até pra cantando, tá? Três dentinhos de alho, feios. Aqui, ó. O sal. Eu uso grosso, mas você usa o que você preferir. O meu molho são essas medidas, tá? Cada um pra o seu rosto. Esse... Essa receita de macarrão, com bolo branco, é uma beleza. Ela salva a gente. Às vezes, você quer fazer uma coisa rápida? Criança reunida. Você lembra aquele dia que a gente foi? Lá na casa da Gabi, juntou todo mundo? Nossa, é mesmo. A gente foi... Essa, quando eu tava todo mundo comendo. A gente foi pra passar uma parte da manhã e foi estendendo, assim, muitos casais com os filhos. E aí, pra vocês abrem uma comida, o macarrão sai rápido. Macarrão salva tudo. Como eu vou cozinhar na pressão, eu não vou deixar o molho grosso, sabe? Então, eu vou deixar ele ainda molinho, ó. Depois que a cebola murchou, eu já coloquei o leite. Então, eu coloquei aqui, tem meio litro de leite. Mas eu não coloquei o meio litro todo. Mostra aqui, roupa, ó. Eu vou deixar esse pouquinho, que é onde eu vou misturar o amido de milho. Aqui eu tenho, então, o restinho do meu leite, que eu vou usar lá, ó. Duas colheres de sopa de amido de milho, tá? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O molho bechamel, que é o molho branco, que a gente vai fazer esse macarrão. O tradicional, ele usa aquele ROUX, que é R-O-U-X, que é aquela misturinha de manteiga ou margarina com farinha. Então, quem preferir o original, vai fazer o quê? Misturar. Fica em 10% da quantidade de leite, você põe de farinha e de manteiga. Então, por exemplo, meio litro de leite, 500ml, você vai usar 25 gramas de farinha e 25 gramas de manteiga. Aí, você mistura os dois e, assim que ela estiver fritinha, a farinha, você despeja o leite. O meu leite já tá quentinho, com a cebola aqui dentro. Eu vou despejar essa misturinha, porque aí não empelota, sabe? Tá no fogo baixo. Ó, eu passo no fundo, eu tô começando a ver, tá vendo? Isso aqui já é o ponto que ele tá cozinhando. Então, se você não vai fazer na panela de pressão, nesse momento aqui, você deixa secar um pouquinho mais... Ah, já tá dando pra ver o fundo, ó, tá ótimo. Você pode acrescentar o creme de leite, o queijo e pôr seu macarrão cozido. Eu que vou fazer na panela de pressão, preciso cozinhar o macarrão. Aí, eu vou acrescentar minha água. Vem cá, fogo. Aqui, ó. Aí, eu vou acrescentar meio litro de água nesse pouquinho. Olha lá. Ele não fica, assim, bonito, deve ser uma sopa, mas é porque eu vou colocar o macarrão aqui agora, ó. Sopa com cheiro bom. Sopa com cheiro bom, né, fogo? Aqui, ó. Nesse ponto que já tá fervendo, vocês estão vendo? Vou colocar o macarrão. Vou lá. Então, aqui, eu tenho um pacote de macarrão. Eu seguro aqui no meio, ó. Bem no olho mesmo. Ó. Seguro no meio e... Despejo. Como é que tem que tá meu macarrão? Coberto, mas sem ser uma sopa, onde você vai pegar aí o macarrão todo lá no fundo, sabe? Ele fica no... É... Molho. Tem molho demais. Não, tem que cobrir, ó. Você tem que sentir o macarrão na hora que você faz isso, ó. Pronto. Fogo alto, tanta panela de pressão e deixa um minuto. Então, vamos lá. Preparar pro próximo minuto de alegria. Começou a fazer... Xiii, xiii, xiii. Conta um minuto, hein, gente? Ó. Começou da pressão. Olha lá, ó. Deu já um minuto. Vou desligar. É nessa pressão aí. Pronto. Desliguei. Agora, que importante. Tira a pressão. Se você deixar, vira uma papa, tá bom? Como é que eu faço pra tirar a pressão? Vem cá, pô. No meu caso aqui, vai encher de fumaça, tá? Tá, tá, tá. Vai devagarinho, porque a água que tá lá dentro vai sair, né? Você faz isso, ó. Vai aos poucos, vai tirando, ok? Olha lá, ó. Aqui, ó. Aí ele vai diminuir mesmo, ó. Só tem que fazer isso, não tem nenhum curio. Levanta um pouquinho. Sentiu que dá pra levantar mais, ó? Levanta mais um pouquinho. A minha válvula é presa na panela de pressão, tá? Eu tenho que desrosquear. Aqui, ó. Saiu a pressão toda, a panela continua fervendo e quente. Não abri ainda, não sei como tá lá dentro, ó. Oba! Como que eu sei que o macarrão tá bom? Ele muda de cor e de tamanho. Aí eu faço assim, ó. Dou aquela mexidinha ali pra incorporar. Mas por quê? Ele não para agora aqui. Agora eu vou pôr o que eu quiser. Que no caso meu, eu vou pôr o queijo. Hum, que cheiro bom. Que cheiro gostoso mesmo. Olha a parte de uma aqui. Vou colocar o queijo e eu tô salivando. É? Porque a gente não almoçou ainda, só pra esclarecer. Porque esse aqui é o ponto al dente. A minha família gosta do ponto molinho. Então, o que que eu faço? Enquanto eu vou pôr mesa, eu vou chamar pra lavar a mãozinha. Antes de acrescentar o creme de leite, eu deixo ele fechado. Pode vir pra mim, fofo. Eu deixo ele fechado, porque ele vai chegando. Porque a minha família, a que é, que eu e o Itatá, a gente gosta molinho. Então, al dente nesse ponto e acabou. Aí, se você gosta molinho, deixa ele tampadinho até na hora que você servir. Então, agora, ó. Macarrão de seco. Enquanto a gente pôs mesa, eu fiz salada, essas coisas. Olha como que ele incorpora. Ele fica mais macio, porque a gente gosta dele mais macio. Se você quiser o macarrão mais al dente, então já era aquele momento que você ia acrescentar suas especiarias. Ó. Então, o que que eu vou pôr aqui no meu? Liguei o fogo. Vou pôr no fogo médio. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. É porque eu gosto com esse sabor, tá bom? Uma dessa aqui de requeijão, tá bom? Qualquer requeijão que você tiver. Esse é um queijinho ralado, desses, de saquinho, ó. Uma. Vou colocar duas, pra dar o meu temperinho aqui. Porque eu gosto de um molhinho de queijo. Aí, ó. Olha só isso aqui. Nossa, chefe de bom. Ele esquentou. Deu essa incorporadinha. Bora almoçar. Então, agora eu deixo o quê? Um pouquinho no fogo mais altinho e não perco de vista, tá bom? Quem descobre, momento feliz! Hora de experimentar. Ó, nós super enfeitamos. Tiramos uma foto bem lindona, igual vocês viram lá. Na capinha, no thumb, né? Ó, que delícia. Nossa, tá gostoso esse negócio. Ó, colocamos azeitona, tomatinho e um queijinho polvilhado. Tá bom? Né, filho? Tá com vontade de comer? Eu tô. Então, vamos provar. Ah! Concentramos um pouquinho do molho aqui em cima, tá? Mas é claro que eu não vou fazer um prato desse tamanho pra mim, né? Só mesmo pra tirar a foto. Você tá pequeno. Vamos lá, ó. Vou pegar de tudo, ó. Um pouquinho de tomate. É delícia, gente. Cuidado, às vezes tá quente, por favor. É, não, tá certo. Mas eu vou, pelo menos, queimar a boca feliz. Ó, ó que educado, hein? Ó que educado, hein? Se aqui fosse, se lifestyle, a impressão seria outra, né? Dia de... Eu ia pôr uma colheronda na boca. Vamos lá. Dois, três e... O cheio tá, eu tô salivando toda vez. Não, gente, faz aí. Faz esse macarrão. Se você gostar de macarrão molho rosê, mistura esse com o molhinho de tomate, que fica o molho rosê. Viu? Eu vou dar pra ele experimentar. Ah, que beleza. É essa hora que eu vou... Eu já ensinei a fazer com o molho vermelho aqui. Tá muito bonito, viu? Tá muito bonito. Filho, eu vou te dar também. Se eu dar pra papai, fica mais quente, tá bom? Peraí, filho, só um minutinho. E aí, fô? Hum! Sensacional! Põe bastante queijo. Agora, no meu prato, eu vou pôr um monte de queijo. Não, mas não. Se você gostar, gostou demais, né? Ó, muito bom, filho. Ó, a própria azeitona. Ó, o charme que deu. Olha, gente, faz aí mesmo. Depois, se me conta, o que você pôs no seu? Hum! Delicioso. Então, agora... Ó, a família vai comer com o molhinho. Picadinho, já tem lombo mesmo de porco. Tá picadinho. E nós vamos comer com ele. Uma delícia. E, ó, um bom restinho de terça pra vocês. Vou dar pra essa criança experimentar um pouquinho. Vamos dar um tchau? Tchau! 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 Tchau!